A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Memorial da Inclusão e o Centro de Desenvolvimento Social, Educacional e Cultural Bem-me-Quer convidam para a exposição Arte Eficiente, Tarsila do Amaral. A abertura da exposição acontecerá no dia 4 de março de 2016, sexta-feira, às 19h. No Memorial da Inclusão, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo, próximo à Estação Palmeiras, Barra Funda do Metrô e a CPTM. Informações pelo telefone 11-52-12-3727 e pelo site memorialdainclusal.sp.gov.br A indicação é livre e a entrada gratuita. A exposição conta com expositores acessíveis, esculturas táteis, audiodescrição e impressão dos textos em dupla leitura com fonte ampliada, português e braile. Realização Centro de Desenvolvimento Social Bem-me-Quer Apoio Continental Shopping PB6 Produtora Laramara, Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, versão em braile Abaçaí Cultura e Arte Organização Social de Cultura Memorial da Inclusão – Os Caminhos da Pessoa com Deficiência Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência Início da descrição da imagem Convite Quadrado com Fundo Branco Na parte superior, encontra-se o texto inicial em letras pretas e, logo abaixo, o nome da exposição em letras maiores e em cor bordô Abaixo, do lado esquerdo, está a imagem de uma obra de autoria de Marcos e Lucas Trata-se de uma releitura da obra A Negra, de Tarsila do Amaral, de 1923 A releitura foi realizada em tinta acrílica sobre tela e papéis de seda recortados e mede 80 cm de altura por 50 cm de largura Os recortes de papel de seda formam um mosaico nas cores verde, azul escuro, azul claro, amarelo e vermelho Ao centro, encontra-se o desenho de uma pessoa feito em tinta marrom, com olhos pretos e lábios grossos pintados de vermelho Ao lado esquerdo do centro, algumas flores artesanais de um tecido semelhante ao couro, nas cores marrom escuro, marrom claro, bege e vermelha Ao lado direito, e bem próximo à imagem, estão as informações da obra em letras pretas Acima delas, encontra-se um polígono verde, com as informações sobre acessibilidade, escritas em letras brancas Abaixo deste conjunto, ocupando horizontalmente o convite, está outro polígono com fundo laranja claro, com o serviço da exposição, escrito em letras pretas Na parte inferior do convite, encontram-se os logos do realizador e dos apoiadores Fim da descrição da imagem Fim da imagem